Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais esse vídeo aqui em nosso canal. Muito obrigado pelos mais de 90.600 inscritos. Vamos chegar logo nesses 100 mil aí. Se inscreve agora, deixa seu like e ativa o sininho para você receber notificação de todo vídeo novo que a gente botar aqui no canal. A gente bota o vídeo e você já recebe a notificação lá no seu e-mail sem incomodar você em nada, beleza? Beleza? Então galera, eu faço o vídeo na mão, manual, estratégia, eu crio a estratégia, aí todo mundo se amarra, aí todo mundo fala, cadê o robô? Cadê o robô? Não fez mais vídeo do robô? Aí eu faço o vídeo do robô, aí bota aqui, bota ali, bota o vídeo, bota o outro aí. Cadê a estratégia manual? Cadê a estratégia? E aí, peraí, dá licença. Ó, a fumaça não vai chegar aí, então não fala assim, ah, fumando. Não, eu vou fumar. Eu estou aqui sozinho no ar gelado da porra. Esqueci de pegar um casaquinho lá embaixo. Estou aqui tomando, dessa vez é café. Cafézinho, sem cigarro, o cara não é fumante. Então eu sou fumante. Infelizmente sou fumante. Ou felizmente, todo mundo morre nessa porra fumando ou não. Então, é... Ih, caramba, virou vídeo de autoajuda. Não, vamos lá, galera. Eu faço o manual, o pessoal quer boot. Eu faço o boot, o pessoal quer o manual. Então eu tenho que ficar fazendo um pouco de um, um pouco de outro. Aqui é o site do Booty Queiroz 2.0. É um pacote de robôs completinho, completado. Eu até, teve um membro aqui do canal que falou, Carlos Queiroz, está aqui inscrito 14 robôs. Aí, vai lá, só tem 13. Aí eu fui lá olhar. Aí realmente quem criou o robô foi o Samuel, que é também um inscrito aqui do canal e criou esse pacote todo. E a gente trabalha com ele. Aí eu contei aqui, Pararatibum, contei, cadê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze. Só que isso aqui é um só. Aí eu falei com o Samuel. Samuel, tem que botar mais um robô lá no pacote. Falei com ele essa semana pelo WhatsApp, ele falou que vai botar mais um aí pra ficar show de bola. Mas já tem aí robô pra cacete. Todos bons pra caramba, atualizados. E o que eu gosto mais de fazer vídeo com ele, não é porque é o melhor, é porque é o mais rápido. É o de para ou ímpar. Então, por isso que eu só faço mais vídeo com ele aqui. Mas todos eles têm as explicações de como funciona. Tem o vídeo lá. Quando você adquire, você já, dentro da Member Tease, aqui ó, você adquire o robô. Quando você clica no link que tá aqui abaixo do vídeo pra adquirir o robô, aí você é mandado para o site aqui do robô. Do Boutique Heróis Oficial. Então, se você comprar pelo WhatsApp, Mercado do Livre, não sei o que, com um amigo que tem não sei o que mais barato, aí você não tem suporte, não tem explicação de nada. E não vai ter garantia de nada. Você pode vir um vírus pro seu computador, pro seu celular, pode vir qualquer coisa pro seu celular. Às vezes, menos o Boutique Heróis 2.0. O nego cria qualquer bomba aí, porque o robô faz sucesso. É o robô mais vendido do Brasil. Aí, o cara cria lá qualquer coisa e fala que é Boutique Heróis, vem aqui que eu tenho mais barato, aqui não sei o que, blá blá blá. Mas aí é de cada um, beleza? Então, tá tudo aqui ó, suporte, bulletin, tudo garantido aí pela Monetize. Que você vai ter acesso a esse painel aqui, com todo esse conteúdo, que é dentro da Member Tease, na Monetize. Ok? Então, vamos lá galera, vamos fazer um, vou mostrar aqui pra você como é que a gente vai ganhar aqui ó, conta real, tá? Conta realzinha, você vai ver na operação, você vai ver aqui a referência da operação. Toda referência de operação na Derivit ou Binary, que é a mesma coisa, acaba em 1. Quando ela acaba com o número 1, é porque é na conta real. Se ela acabar com outro número, não é na conta real, beleza? Então, vamos lá, a gente vai pegar o robôzinho aqui no nosso computador, pegar ele aqui, Paranatibumba, tal, pá, bootin, pá, bootipá, mais, mais, V2, esse aqui. Beleza, jogar ele pra arrancar um pouco, pronto. Eu vou deixar com a configuração aqui ó, com essa mesma configuraçãozinha que tá aqui, a gente pode mudar. O que é dizer isso? Aguardar quantos dígitos ímpares. Eu vou explicar isso aqui, cara. Quando você tá lá no Smart Trade, você pode operar no par ou ímpar. Ah, eu vou operar no par ou ímpar, eu vou dizer que vai dar pá. Aí você clica. O robô, ele espera dar 3 ímpares seguidos pra ele fazer uma entrada com o número pá. Entendeu? Ele diz que vai ser pá depois que der 3 números ímpares seguidos. Se você quiser diminuir a quantidade de martingale ou aumentar a sua probabilidade de acerto, aí você pode botar aqui 4, entendeu? Você pode botar 5. Vai demorar pra cacete, mas quando eu tô fazendo com muita grana, eu boto aqui 8. Aí eu boto aqui 100, 200 dólares, 300 dólares, porque a minha banca é grande. Entendeu? Então eu tiro a possibilidade de perda. Só que é muito demorado. Aí às vezes eu faço, dá pra fazer uma ou duas operações no dia. Mas como a gente tá gravando um vídeo de ninguém, que é um vídeo de 5, 6 horas, né? Botar 3 aqui é mais arriscado. Mas a gente tem também aqui, ó, o Stop Lois, gente. Aprendam a usar o Stop Lois. Porque eu não posso dizer assim, é o idiota, o cara que vem dizer que perdeu a banca no robô de uma vez só. Entendeu? Eu não posso falar isso das pessoas. Mas tem que ficar ligado aqui, porra, ó. Tem um Stop Lois. Stop Lois quer dizer, a perda, chegou naquela perda, para, robô. Aí ele vai parar. Entendeu? Você tem que configurar aqui certinho, ó. O Stop Lois. Por exemplo, aqui tem 48.384 dólares e 36 cents. Eu vou fazer operações de 10 dólares. Eu vou botar aqui, quando eu perder 100 dólares, eu quero que o robô pare. Se eu perder 100 dólares. Então, eu jamais vou perder minha banca de 48 pau, né? Que é um dinheirinho, um dinheirinho bom, né? Entendeu? Aqui, meta 100 dólares. Eu quero 100 dólares. Quando ele bater essa meta, ele para também. Então, eu preciso de quê? Preciso de 10 operações assertivas. Mesmo com a martingale, eu tenho que acertar 10 vezes. Depois da martingale, óbvio. Seguidas. Seguidas não é. Acertou 10, acertou 10. 10 vezes eu vou bater a minha meta. Se eu tiver 10 vezes de 10. Beleza? Então, vamos ver aqui o seguinte. Tudo ok. Dígito, multiplicação do martingale 1. Limite de perda e seguida, 10. Limite, isso aqui é aleatório. E outra coisa. Não é para ligar o robô e ir cagar. Ir para a praia. Não sei para onde. Não, não. Não é para ligar o robô e ficar olhando. Porque o robô vai fazer o que você está especificando ali. Se você botou um stop loss, beleza. Aí você pode até sair. Porque se der ruim, aí ele vai segurar a pemba ali e vai parar. Entendeu? Só que não é para botar um robô para trabalhar e sair. Você fica observando. Ah, está dando ruim aqui. Eu vou esperar um pouquinho. Desliga. Pá, começa de novo. Então, vamos lá. Vamos ligar ele aqui já para ver. Vamos anotar ali, que eu nunca anoto, né? Vamos anotar ali. Deixa eu ver. É quanto? 48,384,36. Beleza. Se der muito martingalho, vai demorar um pouquinho o vídeo. Então, senta a bunda aí. Sossega. E vamos ver. Vamos lá. E para a natibu. Liguei. Está ligado. Está ligado. Está ligado. Eu estou botando aqui 3. Deixei com 3 mesmo aqui. Para ele fazer a operação quando der 3 ímpares seguidos. É um pouquinho mais rápido, entendeu? Às vezes demora. Mas, para diminuir a possibilidade de perda, quanto mais você aumentar aqui, diminui a probabilidade de ficar dando martingalho. Só que demora para cacete para fazer uma operação, entendeu? Se montar 5, 6, 7, 8, 8. Aí ele vai esperar dar 8 números ímpares. Abrir uma. Vamos ver se a gente começa já de boa ou de ruim. Deu ímpar. Beleza. Deu ímpar. Perdemos 10. O saldo aqui fica negativo. Menos 10. Aí ele vai recuperar com a martingalho. A próxima entrada que ele fizer, ele vai entrar com 20 dólares. Vamos lá. Vamos esperar. Pararatibum. 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 O chato de operar com o robô é que tem nada para falar. Vocês tem que ficar olhando para essa minha cara feia aqui. Com preguiça até eu de fazer barba. Oh, menino lindo. Duas. Terceiro abriu de novo. Será que vai ser ímpar de novo? Só para me sacanear? Só porque eu estou garvando. Ímpar de novo. Esquenta não. A gente botou ali. Stop loss. Se der 10 seguido aqui. 10. Martingal. Seguido aqui. Perder 100. Ele para. Então eu estou preparado para perder 100. 100 doleta. Não importa. Abriu outra. Abriu mais uma. Deu ímpar de novo. Vai lá. Vamos lá. Vai para 80 agora. Vai para 80. Vamos deixar. E é assim. Por isso o bom é ter o stop loss. Eu baixo a cabeça aqui. Fico de boa. Pararate bom. Vamos esperar. E o robô é isso. O robô faz o que você programou. Ele vai jogando. Vai operando. Você botou para 3. Quando der 3 ímpares seguidos. Ele fazer a operação. Ele não vai saber que vai dar outro ímpar depois dos 3. Isso não é nosso problema. Ó. Vamos lá. É pá agora. Né cacete. Um pazinho né. Para ficar legal. Aê. Ele me ofereceu. Às vezes ele escuta. Aí ó. Por que a martingalho aqui. Ganhamos essa. Ficou com 6,86. Porque a cada martingalho. Você perde uns centavos aí. Né. Uma meia quinha. Acho que é 9,80. Aqui você em vez de 10. Você ganha 9,80. Deu outro ímpar. Está danado para dar ímpar com 3. Mas eu vou deixar assim mesmo. Está dando muito martingalho. Porque eu estou botando 3. 3 seguidos. Se eu aumentar aqui para 4, 5. Dá menos martingalho. Só que o vídeo vai ficar. Com horas de extensão né. Ó. Deu pá ali recuperando. Agora foi para 16,08 o nosso lucro. Nós botamos uma meta de 100 dólares. 100 dólares é bom né. Se você bota uma meta. Mas por que também. A banca é grande. Então a banca suporta martingalho. Eu sei quanto que eu posso perder. Se a sua banca é pequena. Você bota e opera ali com 35 centavos. Com um dólar. Com 50 centavos. Entendeu. Você tem que operar com o mínimo para a sua banca. Para você fazer dinheiro todo dia. Para você correr o risco da martingal. Para você correr o risco da perda. É que tem dia que não tem jeito. Tem dia que não tem jeito. Está ganhando ali. Estamos com 25 dólares aí de lucro. Às vezes esse 25 dólares é o sonho de muita gente. De ganhar 25 dólares no dia. Nada nada. 25 dólares são. Não é um dinheiro em mão. Dá 100, 120, 130 reais por dia. Já é um bom dinheiro. Não acha? Já é um bom dinheiro. Dá 3 mil no mês. Aí quando você tem uma banca maior. Aí você já não se conforma com aquela merrequinha todo dia. Mas a banca cresceu por causa disso. Você vai juntando aquela merrequinha do dia a dia. Sem o zoião de bomba. O zoião de bomba é que estraga o bagulho todo. Eu faço aqui nos vídeos o zoião de bomba. Que é para vocês verem o momento zoião. Mas é isso que estraga os ganhos de qualquer pessoa. Porque se você quebra a sua meta diária. Se você deixa... Ah, eu quero ganhar 20 dólares por dia. Já estamos com 44 dólares de lucro. Aí você fala, eu quero ganhar 20 dólares por dia. Aí você ganha 20 rapidinho. Aí, pô, é aí? Rapidinho. Agora eu vou fazer 100. Pô, eu fiz 20 em 2 minutos, pô. Em 10 minutos eu faço isso. E 100 rapidinho, pô. Aí é que você se lasca. Porque vai ficar mais exposto a... Não falo nem o mercado aqui. Opções binárias... Tem muita gente que faz opções binárias, mas não entendeu ainda o que são opções binárias. Opções binárias, a gente trabalha com índice sintético. Beleza, aqui não tem nada a ver com mercado financeiro. Mas quando você trabalha com pares de moedas nas opções binárias, por exemplo. Se tiver naqueles 24 horas 100 bilhões de dólares investidos nas opções binárias nas últimas 24 horas, isso não vai influenciar em nenhum centavo do mercado financeiro real. Porque opções binárias é como se fosse um espelho do mercado financeiro. Ah, é por isso que tem toda essa briga. Tem gente que acha que... Ah, tem países que bloqueiam opções binárias. Por que isso? Por que... Mas não é porque é opção binária. É porque eles não estão tendo lucro. É uma empresa privada, particular. Não é a bolsa. É um espelho, como se fosse um espelho do mercado financeiro. Imagina que tem uma corrida de cavalo lá perto da sua casa. Tem uma corrida de cavalo oficial que sai na TV. Porra, está rolando milhões ali. Aí você e seus amigos juntam 100 pessoas na sua casa ou no clube. E ficam fazendo apostas ali referente à corrida de cavalo. Ah, eu digo que... Ô, João, tu vai em qual cavalo? Eu vou no 12, eu vou no 15, eu vou no 17. E a gente fica fazendo apostas ali. A gente faz um montante ali de 100 mil reais para a gente dividir ali dentro, tá? E a corrida de cavalo lá não vai ver a nenhuma desse dinheiro. Porque nós espelhamos o resultado da corrida de cavalo em nossa casa privada. Deu para entender isso? É opções binárias. É um espelho do mercado financeiro. Ainda tem os índices sintéticos aqui que não tem nada a ver com o mercado financeiro que você opera sábado, domingo, feriado, de madrugada. Então, eu acho bom para cacete opções binárias. É muito bom. Aí quem não gosta são alguns países da Europa. Disse, daquilo, é bloqueia. Aí falam, não, opções binárias não pode porque é assim, assim, assado. Não, não, não. E blá, blá, blá. E, meu irmão, o mercado financeiro é a mesma coisa. Você só tem duas opções. Ou o gráfico sobe ou o gráfico desce. Aí você compra o ativo, espera ele subir. Ah, mas você tem a oportunidade de comprar o ativo e segurar ele. É, mas se ele cair, você também está sem o seu dinheiro. Vai ter que esperar, velho. As opções binárias é para pum. Ou ganhou ou perdeu. É para cima ou para baixo. É para o ímpar, é isso aqui. É duas opções. Por isso, binárias. E a gente já está ali, ó, com 73. Mas perdeu essa, né? Ela vai para a Marte. Olha como deu aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete seguidos. Seguidos, ganhos. Pode dar sete lois seguidos também. Então, tudo é possível. Não existe estratégia. Não existe robô mágico. Não tem. Depende das configurações. Então, ah, o robô é bom? É legal? É. Mas você tem que aprender a usar. Então, antes de você adquirir o robô, você tasca na sua conta logo. Bota logo dez mil aí na sua conta. E começa a operar. Aí você se lasca. Você pega o robô. Bota na conta demo. Vai na sua conta demo. Começa a operar. Usa a sua conta demo como se fosse uma conta real. Fica até com raiva quando você perder. Entendeu? Porque aí você vai, ó, controlar a sua mente para saber o que fazer. Configurar direitinho. Usa a conta demo como se fosse uma conta real. Aí você, quando for para a sua conta real, aí você opera com muito dinheiro. Não. Você opera com um pouquinho de dinheiro. Ah, eu tenho lá mil. Eu tenho mil dólares ou mil reais. Eu vou operar hoje e vou ganhar dinheiro pra cacete. Não. Começa a operar com centavinhos. Com centavinhos para você ir vendo como é o funcionamento. Para você ir modificando a configuração aqui do robô. Botar três ímpares, quatro ímpares. Nesse aqui ou no outro. No outro tem vários robôs dentro. Isso em operação manual, em operação com robô. Qualquer porra. Tem que começar devagarzinho, cara. Devagar. Aí depois que você estiver dominando o assunto, aí você brinca. Aí você vai saber o que você suporta de perda. Ou o quanto que você quer ganhar por dia. Sem o olhão grande. Entendeu? Nunca tem que ter o olhão grandão. Ó, estamos aqui com duas martingalhas. Foi pra 20 já. Na próxima ele tasca 40. Acho que eu botei até esses topilores baixos aqui. É, vamos lá. Dá pá, pá. Por favor. Pá, pá. Muito bem. Muito obrigado. Viu como ele obedece? Eu obedece pra caramba. 38 anos com 81 dólares já. A gente conversando aqui. Deixa eu ver quantos minutos. Com... Vou botar esse reloginho aqui em cima. Tá bonitinho. Com 18 minutos de vídeo, ó. 18 minutos de vídeo. Não, mas já baixa a minha cara feia aqui embaixo, né? Bota ele pra baixo mesmo. Deixa ele aqui pra baixo. Ó, fica aqui. Até essa cara feia aqui. Ó, deu outra martingalha. A gente tava com 81, né? 81. A martingalha, ela recupera com lucrozinho, né? Vamos esperar. Aí você vê que eu tô botando aqui, ó. Com 3. Então, meu irmão. Qual é o robô que você conhece que dá esse lucro? Eu não tô aqui fuçando nada. A gente tá conversando. Tô mostrando. E esse é um dos robôs do pacote do Boutiqueiroz 2.0. Cara, é por isso que é o mais vendido que tem aí na internet. É o que a galera conhece. Mas bota no Google. Bota só no Google. Boutiqueiroz 2.0. Que você vai ver. Dá o pá. Olha. Olha, menino. Menino, menino. Menino. Eu fui pra Alagoas. Eu peguei um sotaque assim de Alagoas agora. Aí é tudo paiinho, maninha. É, meu tio. É o time. E é isso aí. Alagoas é top demais. Meu Deus. Ai, que saudade. Quando eu voltei, deu depressão, velho. Tem depressão pós-parto. Tem depressão pós-viagem. Eu parti de lá, né? Ó, pá. Pá seu filho da mãe. Aí, ó. O cara obedece pra caraca, rapaz. 90 dólares. 90.21 de lucro aqui. Bonitinho, ó. 90 dólares. Ah, tá. Como eu falei da referência, gente. Referência. Se tiver alguém operando no robô, no manual, e o cara não avisar, ah, que tá na conta demo. Entendeu? Você olha a referência. Aqui, geralmente, o nego bota alguma tarja em cima, bota uma camerazinha. Tem uns que botam essa parada do robô pra cá e botam a câmera em cima. Mas a referência tem que acabar com o número 1. Olha, eu acho que a gente bateu aí, ó. Os 100 dólares. 99.82. Então, eu acho que já deu pra provar aí que dá pra fazer 100 doleta rapidinho aqui com o robôzinho, né? Acho que já deu isso aí, né? Vai dar mais um pá aí. O filho da mãe deu um ímpar. Vamos esperar outro agora pra ver. Chegar disso aí. É 100 dólares. 100 dólares é 100 dólares. Então, é isso. Quando fala 100, tem que ser de 100 pra cima, né? Não é 100 ou 101, 102, 99 e não é 100. Então, vamos esperar. Rola mais um aí pra fazer os 100. Eu vou pegar um cigarrito, que eu já falei pra cacete. O robô tá rolando e a gente tá falando, falando, falando. E isso aqui é o remédio. Olha lá. Mais um. Abre logo o filho da mãe. Ele vai mostrando aqui, ó. O último dígito foi 2. Quer dizer, é pá, né? Foi 2. O de 9 é ímpar. Dou aqui, ele ímpar, outro, outro, aqui. Ele vai dizendo. É 6, é 1, deu ímpar, deu 1. Ele vai mostrando pra você. Quando ele dá 3 ímpares seguidos, ó. Deu 2 ímpares seguidos. Deu 3 ímpares, abriu. Manda um pá, filho da mãe. É um pá, que eu já falei pra caramba. Um pá. Isso. Fechamos aí bonitinho. O robô já mostra aqui o ok, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui. O vídeo tá sendo gravado até essa área aqui. Aí ele bota aqui. Meta batida. 109 dólares e 4 centavos. Ele deu ok. Pronto. Ele fechou. Fechou a meta e o robô para. Porque ele bateu a meta. Quando ele bate o stop loss, também ele para. Entendeu? Então você nunca vai perder a sua banca se você usar o stop loss, cara. Ah, bota aqui o stop loss. Aí eu posso perder até tanto. Entendeu? Você tem que saber fazer esses cálculos assim. Ah, você tem uma banca de 100 dólares. Você vai operar com 10 dólares? Não. Não. Eu tô com a banca aqui de 48 mil dólares. Eu tô gravando um vídeo. Eu tô botando uma aposta de 10 dólares. Ganhei 100 dólares. 109 dólares e 4 centavos. Quanto que dá isso? Deixa eu ver aqui. 109 dólares, vírgula 04. 592 reais e 9 centavos. Então é um bom dinheiro, né? 592 centavos. É, centavão. Reais é um bom dinheiro. Eu acho que dá pra ganhar. Você bota aí uma média dessa aí diária. Pô, uma média diária dessa aí vai dar o quê? 592, 600, 3 vezes 6, 18. 18 paus. Mas com certeza você não vai ganhar todo dia. Entendeu? É por isso que a gente tem que saber gerenciar as nossas perdas. Tem 30 dias. Você fez 600 hoje. Porra, 600 dá 18 no mês. 18 mil no mês. Pô, legal, velho. Muito bom mesmo. Todo dia isso. Não vai ser todo dia. Tem dias de perda. Sim. Tem dias de perda. Tem dias que eu me lasco aqui. Só que a gente não adivinha o dia que vai se lascar. E não dá pra gravar. Entendeu? Mas eu me lasco sim. Eu perco sim. Já tive perdas grandes pra caramba. Só que a gente com o tempo a gente vai gerenciando isso. Você tem que gerenciar isso. E também, se eu começar a botar vídeo eu perdendo aqui. Quem é que vai assistir o meu canal? Pô, vamos lá no canal do cara que perde? Não tem, meu irmão. Não tem. Por mais que seja controverso isso. Mas não tem. É igual você falar assim. Vamos ver aquele filme ruim que saiu no cinema? Eu já assisti. É ruim pra caraca. Vamos assistir. Quem é que vai assistir? Ninguém vai. Entendeu? Eu lancei isso. Mas que existe a perda, existe. Carlos Queiroz perde. Qualquer um perde. O cara quer falar que é 100% ruim o mês inteiro. Mas não é mesmo. Só que você aprende a gerenciar isso. Você chega a um ponto que você tem X de lucro. E você gerencia. Esse mês, ou esse dia, ou essa hora. Eu posso perder até X que eu ainda estarei bem. Você tem que controlar isso na sua cabeça. Porque tem a maioria, quando começa a perder, aí, desembecha na síndrome da burrice alavancada e vai até zerar a banca. Entendeu? Mas é isso. Fizemos aí, sendo olhinho, 24 minutos de vídeo. Falei pra cacete. Estou com a garganta doendo aqui já. 24 minutos falando sem parar. Falou? E o que a gente pede aqui é que você se cadastre aqui. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber notificações. Tasta like no vídeo. Se puder compartilhar com outras pessoas. Show de bola. E vamos chegar nos 100 mil. Já estamos aí com 90 mil e 600, 700, sei lá. Vamos chegar nesses 100 mil aí. Pra eu botar ali atrás aquela plaquinha do YouTube. Não sei nem como é que eles entregam aquilo. Valeu, galera. Então é isso. Meta batida. Até o próximo vídeo. Fui. Não tem momento de zoião hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho